E aí rapaziada, vamo dar início a mais um podcast, tá ligado? Esse é agora só pro tamborzão Cristiane e tambor 1990, hein? Só couro, só pedrada, todas as músicas aqui são minhas, todas minhas produções Vamo que vamo, vamo que vamo comigo, é pouco papo, muita música, hein? O exame do Youtube é o foco das piranhas, muito querido, muito querido O DJ Nick Alves, tá botar elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota a fábrica em água, anaconda Bota a fábrica em água, anaconda Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar da balinha na mão dela Quando ela chega no país, ela se revela, verá Se atraca no pão xereca, xereca no pão xereca Se atraca no pão xereca, xereca no pão xereca Que tabuzinho, hein pai? Que tabuzinho, hein pai? Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Hoje o DJ Nick Alves vai ser tomou to take Hoje o DJ Nick Alves vai ser tomou to take Tchavologo Tchavologo Tchatologo Tchitzi Tchavologo Tchitzi Quem anda de meiota? Então, então vem Mamanha Quem anda de meiota? Então, então vem Mamanha Mήoyes peles todo agora Eu vou de bicadura Aывайтесь piranha que eu encontro pela rua Ele estrada fora, eu vou te ficar duro E as piranha que eu encontro pela rua Lembrando a 150 BPM BPM lá no talent Do jeito que você gosta Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega O teu bando parou Pega, pega 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 Dijinho do bairro tá tocando Faz barulho por favor Solta a pão de tambor Solta a pão de tambor Dijinho do bairro tá tocando Faz barulho por favor Solta a pão de tambor Solta a pão de tambor Tanto tempo, tamborzão e deixe os amigos dançãs Tanto tempo, tamborzão e deixe os amigos dançãs Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Tanto tempo, tamborzão e deixe os amigos dançãs 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 Quer beber de santinha, a rosca e a safada O DJ passou a visão que te pegou ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado E vai beber e vai gozar, mas andava a rebolar E vai beber e vai gozar, mas andava a rebolar Que eu me dei por total, apostei nesse amor Não medi consequência, você vem me dizer que o amor acabou Paciência E separei porra E separei porra Vem, 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 vem Vem Xeréca, vem Xeréca que meu piru tá bastante Vem Xeréca, vem Xeréca, vem 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 Xeréca, vem Xeréca que meu piru tá solteiro Vem Xeréca, vem Xeréca, vem É, 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 é É, 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 é Peribim, 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 peribim... J forehead that way! Uh, Joelens Laemon Ray! Eee O fan made that way! Well put it at the place! Fокиena Naemon Ray! Ah, vai com o bebê, meusita até o carnaval Calpirocada na, calpirocada na, calpirocada na buceta Boa, calpirocada na, calpirocada na buceta Boa, pega, 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 pega Joguei na cara Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Não, não, não Pega pica 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 p Toma, 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 toma e toma, chega E aí bala é o meu exemplo do Youtube Depois ele dá pra caralho O meu cara tá com vegonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Quibu 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 Caralho que tal coisa Quibu 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 Caralho que isso te foi Luz Júri, vocês que soltaram, claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, toma Toma na, 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 pega aqui Pete, pete, pede, pete Pete, pete, pete Pete Peta, pete, pede Volna buscar alguém na carete Pete, 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 pede Volna buscar alguém na carete Boque, 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 bo É o MC Magrinho, eu dou aifio pra te ajudar P-U-R-I-B-A-R-I-P-A-R-I-P-A-R-I-P-A-R-I-P-A-R-I-P-A-R-I-P-A-R-I-A Eu não sou o professor, mas eu posso te ajudar PQD-A-Rin knockúcar É curtir dar ponto que tu é Se você quer acondicionado ou no ventilador Hoje você ta fuckenita, vai fuckenar no calor Hoje você tá querida, vai querer é do calor Ah, eriquelé, é melhor ficar lúcia Ah, eriquelé, é melhor ficar lúcia Hoje eu não vou te machucar, tá, que tá Hoje eu não vou te machucar, tá, que tá Só vou te arranjar, porque que vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, que tá Hoje eu não vou te machucar, tá, que tá Esse é o bote das novinhas, a famosa metvai Metvai, 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 metvai Esse é o bote das novinhas, a famosa metvai Metvai, 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 metvai Ah, eriquelé, é melhor ficar lúcia Ah, eriquelé, é melhor ficar lúcia Tu vai sentar rasgada, que bote tu que fiz Tu vai sentar rasgada, que bote tu que fiz Que bê, caralho, esse bote não resiste Ê, caralho, esse bote não resiste Em, vai, metvai, 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 metvai Academia bruta não resiste Esse é o DJ Nicky Alves O DJ, o DJ, o pianha, a rate é se achota E o moleque tá em braça, não, em batastada E o moleque tá em braça, não, em batastada, piroca Vou dar meu amigo do baile, que vai mandar pra elas Da furra de piroca, na porra das jota dela Vai fubeta ela, vai fubeta ela Na porra de querota, na porra da jota dela Panaceita, tudo pra dentro Panaceita, tudo pra dentro Toda hora eu tô querendo Panaceita, tudo pra dentro Panaceita, tudo pra dentro Toda hora eu tô querendo Buki boqui boqui É hoje que tu vai ver Que meu pau é o melhor Senta, 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 senta na pica dó Esse é o DJ do baile que na cama é bom Vai soca, vai soca Soca tudo na xereca Vai soca, vai soca Soca que tá boa a peça Vai soca, vai soca Soca que que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Soca tudo na minha teca Tá, mas é isso que eu tô querendo É o DJ do baile que na cama é bom É o DJ do baile que na cama é bom É o DJ do baile que na cama é bom E o que aí não me entende Ainda tá falando por aí que não me conhece Taca, 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 taca zwar na buceta E aí, que pau? Toda hora eu tô querendo Taca, pica-nos, 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 xerecão Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Tchau, 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 t O DJ Nick Alves Só bota é o DJ Nick Alves Só bota é o balão O uísque, muito louco é o DJ Faz piranha na suíte Foi com o DJ Nick Alves E tudo aconteceu Foi com o DJ Nick Alves E tudo aconteceu Eu dei meu, dei pro DJ E ele é o cara Na treta ele brincou E eu saí de larga nada Me fode gostosinho Com força ele bota E que piroca grande E acabou da minha chota Ai minha chota amor Tá bom demais Eu vou pra frente E você vem da chama atrás Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor Vem amor, bota amor Empurra amor, vai amor Vem amor, bota amor Empurra amor, vai amor Eu vou empurrar na chó xotar Ela só tem 15 anos Eu vou empurrar na chó xotar Ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Mama, mama Pega o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do boquete A rainha do boquete Já que você tá com medo Mama, mama Mama filha, mama filha da puta Pega, pega bala house Martiga um chiclete Deixa a boca refrescante Demove e paga o boquete Pega, pega bala house Martiga um chiclete Deixa a boca refrescante Demove e paga o boquete Vou gravar ela mamando E postar no napchat Vou gravar ela mamando E postar no napchat Ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Mama, mama Pega o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do boquete Que delícia Mama, mama, mama Mama, mama Toma filha, toma filha da puta Mama, mama Toma filha, toma filha da puta Mama, mama, mama Toma, mama, mama Toma filha, toma filha da puta Toma filha, toma filha da puta Toma filha, toma filha da puta Pega, pega, pega bala house Martiga um chiclete Deixa a boca refrescante Demove e paga o boquete Pega, pega bala house Martiga um chiclete Fecha a boca refrescante que o pobre empate o boquete Vou gravar em lama, mandou impostar no Snapchat Vou gravar em lama, mandou impostar no Snapchat Chumba, chumba, lambi, lambi, engolha, engole o cintudinho Chumba, chumba, lambi, lambi, تمpa, chumba, lambi, lambi Que tem risk? Dama, 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 cacola Dama, dama, cacola, dama Coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Fica de quarto com a mão no chão Deixando a buceta na reta Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Ele bota na checa, ele soca na checa Ele bota na checa Inocente, ô caralho É tudo tamado com a colega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai ser trepa 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 Na casinha da árvore que tu vai dar buceta O papo é linda A mesma onda que você Então não vai dar de espireta Inocente ao caralho Cantou o drama do carco alego Hoje é festa da árvore tá Não é quem tem é tudo Hoje é festa da árvore tá Só não é quem tem é quadrinho Tudo é quadrinho Não podia deixar de tocar essa Essa estourou Tamo junto rapaziada Quem gostar compartilha E a noz Arroz Peijão E batata O que falta? O que falta? A minha rola Batedora da sua cara Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o 2M do YouTube Isso a Globo não mostra A minha rola Batedora da sua cara Taca pica na novinha Bota ela pra mamar Taca pica na novinha Bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar Vai sentar e vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar e vai rebolar Olha ele Olha ele Olha ele Ele mesmo O pretinho do país azul O moleque é pico Olha ali Olha ali Olha ali É ele É ele Esse é o DJ Miquel A minha rola Batedora da sua cara 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 Taca pica na novinha Bota ela pra mamar Taca pica na novinha Bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar Vai sentar e vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar e vai rebolar